No hábito do Concurso Nacional da Poesia contra o Racismo, foram recebidas mais de 500 participações. Os nomes dos finalistas para cada uma das categorias serão divulgados no dia 20 de setembro. Originalidade, adequação à mensagem que se pretende transmitir e à criatividade serão os critérios para avaliação dos contos ou poemas. Depois do sucesso dos anos anteriores, o programa Escolhas voltou a promover a iniciativa Escolhas Portas Abertas. Conheça os momentos mais importantes que fizeram parte da programação deste evento. Ao longo de uma semana, crianças, jovens e comunidade em geral deram as mãos e partilharam as experiências acumuladas ao longo de muitos meses de trabalho. Os projetos do programa Escolhas vieram para a rua e entre momentos de dança, exposições, atividades gastronómicas, palestras e muita música mostraram um pouco de tudo aquilo que se faz. O que é que significa para ti estares a participar nesta ação do projeto Escolhas? A mim significa estar a preservar uma tradição da minha terra, Capo Maior. Temos aqui uma família. O amor, paz, carinho e é muito divertido. E o que é que o projeto representa para ti? Uma segunda casa. É como se fossem as minhas segundas mães. A imagem que o cigano passa para o mundo exterior é sempre aquela imagem tão negativa, tão obscura, tão misteriosa, tão... Aquele povo que nada, ninguém se sabe deles, nem de onde vêm, nem o que fazem, nem quem são. Estar aqui hoje, em plena cidade, mostrar a nossa música, mostrar a nossa dança, cumprimentar as pessoas, distribuir abraços. Quem por lá passou, não ficou indiferente. O sucesso é de facto quem está aqui no terreno e a minha função era neste dia vir ao terreno e estar com estes projetos o mais possível e eu quero continuar a trabalhar com estas pessoas. Depois de mais de mil quilómetros de escolhas, portas abertas, como é que se sente? Sinto-me muito feliz, muito grata. Acho que foi uma semana muito intensa, mas muito rica, porque nestas 837 atividades que decorreram por todo o país, que eu não pude ver todas, mas vi algumas, foi possível ver o que de bom se faz, o que de diferente se faz no nosso país. As atividades do Programa Escolhas estão quase a terminar. Contudo, existe ainda uma viagem que todos desejam fazer. Neste momento, eu concorri para o Combois Escolhas, viajaram com o Combois Escolhas para conhecer melhor o país e as cidades. Monumentos, museus, um bocado de tudo. Aqui, no Programa Nosso, estamos atentos e brevemente vamos mostrar tudo o que aconteceu desde o início de 2013. A Obra Católica Portuguesa de Migrações e Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana apresentam a 41ª Semana Nacional de Migrações, que vai decorrer entre os dias 11 e 18 de agosto. A Obra Católica Portuguesa de Migrações e Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana